Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha aqui como que eu apareço aqui. Acabei de lavar o cabelo, gente, porque eu pintei o meu cabelo, né? Tá até bem manchado aqui. Pintei o cabelo porque as raízes do cabelo, ó, vêm até aqui branca, ó. Aí, dei uma pintada aqui no cabelo. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é 14 de dezembro e estou aqui na Zanalida. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó. Já tirei o lençol da cama, já dei uma limpada aqui no colchão e tirei os lençol pra pôr pra lavar. Vou lavar hoje. Hoje é quinta, né? Estou tirando hoje o lençol da cama pra lavar, já pra pôr na máquina, já pra lavar, pra ficar aí livre aí pro final de semana, né? E vou também mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Foi bem pouquinhas, né? Coisas, coisinhas, assim, básico, né? Do que a gente tava precisando aqui, que eu tinha falado com vocês, que eu ia no supermercado comprar algumas coisinhas. E é onde que a gente foi, né? Mas esperei o marido chegar de serviço pra nós ir lá, porque durante o dia eu não consigo ir, né? Dá até pra me ir, né, gente? Dá pra me ir no mercado, sim, durante o dia, sem ele. Mas não dá pra mim trazer, né? Porque é longe e a lotação aqui não é todo dia que tem a lotação, que nós estamos com esse problema aqui, né, da lotação. Como a prefeitura aqui não ajuda, ela não ajuda o carro que roda aqui a lotação, então ela não tem o apoio, assim, praticamente da prefeitura. Então tem dia que a lotação roda e tem dia que a lotação não roda, porque tem vezes que ela estraga, né? O motorista também, o dono da linha aqui que faz a... Aqui é cidade pequena, né, gente? O dono que faz a linha aqui já é um idoso, né? Então não tem outro motorista pra substituir ele. Então não tem lotação. E pra você pagar um táxi ou um Uber, aqui eu acho que ainda não tem Uber aqui na cidade, aqui é só táxi ou mototáxi, né? Então não dá pra poder... Então, gente, não tem Uber, não tem... A lotação não é sempre que tá presente, então não dá pra mim durante o dia. Pra trazer sacolas pesado que eu não dou conta, né? Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou tá fazendo aqui hoje, nesse dia de hoje, né? Fazendo algumas coisinhas. Vou mostrar as comprinhas pra vocês, né? Que eu fiz ali. E depois a gente volta aí com o vídeo aí, eu vou tá colocando aqui os lençóis na cama e vou mostrar pra vocês. Vou tirar o outro lá do quarto da minha filha pra poder já colocar na máquina os lençóis, que já tem mais uns ali esperando pra juntar os lençóis pra pôr na máquina. Vou mostrar as comprinhas pra vocês primeiro e depois... Vou mostrar as comprinhas pra vocês e vou pôr os lençóis na máquina e a gente vem aqui pra poder colocar o forro nessa cama, tá bom? Então vamos pro vídeo, né, gente? Vamos que vamos, né? Olha, gente, já penteei o cabelo. Vou esperar ele secar naturalmente, né? E agora eu vou arrumar as coisas ali pra mim poder tá mostrando pra vocês, tá bom? Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês o... Eu passei a tinta com creme, gente. Deixa eu pegar ali pra me mostrar pra vocês. Olha, gente, eu usei esse creme, né, que é o amido de milho, né, mais liso, da Canechon. Ele contém, né, amido de milho. E ele já tá só um restinho, gente, ele já tá acabando, já tá bem aqui assim, né? Eu tinha dois desses, já acabou quase todo, né, os meus produtos de higiene. Eu tenho que repor, tenho que comprar. E usei essa tinta aqui que eu trouxe o ano passado lá da casa do meu pai. Meu pai me deu um e a minha irmã também me deu um. Esse aqui também já tá quase acabando, só tá aqui já. Mais de um ano aí, vai fazer um ano que eu não compro tinta de cabelo, né? Mas é isso, gente, foi isso que eu usei. Eu usei os dois juntos, né? Depois eu lavei com o meu shampoo aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Eu usei esse shampoo, né, que já tá acabando também. Eu só tenho mais um kit desse shampoo agora. Esse shampoo aqui é com óleo de argã, né? Daqueles que eu comprei pro estoque aquela vez. E como a gente gasta mais o shampoo, a gente não gasta muito do condicionador. Desculpa aí, gente, o barulho, porque caiu da minha mão, tá escorregando. Aí eu usei esse condicionador aqui, ó. Também é com óleo de argã. Passei só do meio, do cabelo pra baixo. E passei um pouquinho desse óleo aqui, gente, que é muito bom. Óleo da E-Celve, da L'Oreal. Óleo extraordinário, tratamento sublime. Óleos de flores preciosas. Dá um cheirinho muito gostoso no cabelo, gente. Então, esse aqui foi os produtinhos que eu usei hoje. Pra poder estar pintando e pintando o meu cabelo e lavando o meu cabelo, tá bom? E tô usando também esse nível aqui, né, labial, na cor cereja. Eu tinha comprado na cor de melancia. Minha filha foi e catorreira. Comprei um novo pra mim. Aí ela foi, trocou comigo, me deu esse aqui que tá pela metade. Tá pela metade aqui e fica com o meu novinho. Depois, mais pra frente, eu compro outro pra mim. Mas é o que eu tô usando, graças a Deus. Ele é muito bom. Deixa os lábios da gente assim, ó. Deixa o lábio da gente assim, bem hidratado. É isso, gente. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Por causa da música ali da academia, tá? Eu peguei aqui esse creme de leite aqui, Triângulo Mineiro. Que ele é pra molhos, né, salgados e doces. Eu gosto de fazer muito estrogonofe. Então, a gente tava precisando daqui. Não comprei creme de leite porque o preço tá muito alto. Eu não consegui um preço mais barato ainda. Eu aproveitei esse preço aqui que tava de R$ 2,19. Aí comprei esse creme culinário aqui. Aqui tem 10 unidades. Já peguei aí pra começar a fazer estoque de novo. Aqui peguei um leite condensado. Esse leite condensado da Quatar, gente, semi-desnatado, ele tava no valor de... Deixa eu só ver aqui. Leite com a TAR. Ele tava de R$ 5,49. É o mais barato que tava lá, gente. Tá caro, gente. Não tá tendo condições de comprar leite condensado, não. Aí eu já tenho uma caixinha guardada. Comprei mais essa que a minha filha vai fazer uma... Um doce aí, uma sobremesa aí pro Natal. E aqui eu peguei duas relma, né, que tava de R$ 9,49 as relma. Peguei duas, né, que a minha filha gasta uma por mês. Aqui eu peguei cenoura. Eu fui no primeiro supermercado, lá onde eram as verduras baratas hoje. Gente, tava tudo... A única coisa miozinha que eu achei lá foi a cenoura. A cebola tava perdendo, tava com cheiro horrível. Uma mãozinha que eu queria também, que tava na promoção. Tava perdido lá. Então, a única coisa que eu consegui pegar lá foi só sua cenoura. Aí a cenoura tava de R$ 2,79. E eu peguei um quilo e cento e quatro aqui, ó. R$ 3,08. Peguei limão. Esse limão que eu comprei no ABC. Ele já... No segundo supermercado que eu fui. E esse limão, gente, ele tava... Ele tá de R$ 8,00 o quilo. Deu 645 gramas só e deu... Só esse tanto aqui deu... A minha filha utilizou só um daqui. Deu R$ 5,15. Meu marido pegou o giló, né? O giló aqui, ele tá... R$ 10,90 o quilo. E esse aqui, esse tantinho aqui, deu... R$ 5,83. É, R$ 5,35 gramas. Peguei maçã também, gente. Que eu gosto de maçã pra bater no esticador, né? Com beterraba, com cenoura, com couve. Eu gosto de bater. E a maçã, gente, tá R$ 9,90 o quilo. E essas aí deu R$ 9... Peguei aqui, ó. Da Gula Skin pra experimentar, né? Que tava lá num preço... É barato também. Peguei pra experimentar. Peguei o pão de forma integral, né? Aqui eu peguei um patezinho. R$ 7,50 esse patezinho aqui, que a gente já comeu os pão de queijo que eu trouxe também, né? Que comeu com ele ontem. Minha filha comeu, eu queria, eu trouxe pra ela. Aqui eu trouxe o queijo prato, gente. Se eu soubesse... Não, se eu soubesse, não. Eu sabia. Eu tinha trazido duas bandejas, gente. Porque eu achei barato. É... 14 gramas. 14 gramas, não, gente. R$ 14,99. Essas 300 gramas aqui de queijo prato, gente. Fatiado. Já tudo fatiado assim, ó. Olha aqui que delícia, amiga. Olha aí. É 300 gramas... Deixa eu olhar a notinha aqui só pra confirmar com vocês. É 300 gramas de queijo prato. E ele deu... Queijo prato e também. Deixa eu só focar aqui pra mostrar pra vocês. Queijo prato e também. R$ 14,89 o quilo, né? R$ 14,89. As 300 gramas, né, gente? Não é o quilo, não. Queijo prato e também. R$ 300 gramas. Fatiado. R$ 14,89. Eu devia ter prestado atenção e ter trago já umas duas bandejinhas. Porque a gente tá amando aqui. É usar o queijo prato. Fala aí, minha amiga, que gosta muito do queijo prato. Vê se... Se o queijo prato aqui tá barato. Me diz aí, minha amiga Paula Fernandes. Peguei também esse refrigerante de Fanta, né? Aqui também eu peguei um pacotinho de batata... Batata lá... Batata pra fritar, né? Batata... Essas batatas aqui pra fritar. Peguei dessa bem fininha. Aqui meu marido pegou uma linguiça, que já fez ontem. Já fez um pedaço. Aqui ele pegou carne. Carne de panela. É carne maçã do peito, aquela bem gordurosa. Tá aqui. Eu vou até deixar fora pra poder descongelar aqui. Pra mim poder fazer. E as comprinhas, gente, de básico. Assim que a gente tava precisando aqui, mas era do pão. E eu tava precisando da relma, que também tinha acabado aqui, né? A menina não fica sem. E os creme culinária aqui, que eu gosto muito. A hora que tiver mais barato, a hora que tiver promoção, eu compro o verdadeiro creme de leite. Tá bom, gente? Enquanto não dá pra comprar creme de leite verdadeiro, a gente usa o culinário mesmo, que faz o mesmo serviço. Se nós não puder comprar esse aqui culinário, pra gente fazer um estrogonofe, pra gente fazer um molho, a gente vai usar o leite e vai usar a maisena, que dá um molho branco também. Do mesmo jeitinho, dá pra você pôr, dá pra você fazer estrogonofe também. Uma hora eu vou fazer, vou mostrar pra vocês como é que faz. A minha filha, como ela tem alergia a lactose, então ela usa o leite de aveia. A minha outra filha, né, que morre nos Estados Unidos. E ela ama estrogonofe também. Ela faz assim, ela usa o leite de aveia e usa a maisena pra fazer o estrogonofe dela. Depois, uma hora, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço e mostro pra vocês. Gente, e vocês lembram de eu falar com vocês que eu tava querendo muito comprar os vejo? Os vejo, gente. Os vejo aqui eu comprei em outro supermercado. Eu comprei junto com o refrigerante. O vejo tá caro, gente. Aí, peguei esse aqui, ó, esse multiuso mais barato aqui, ó. Da Rede União dos Supermercados. Peguei esse aqui, ele saiu no valor de três reais. Eu peguei dois. Porque eu quero limpar os armários brancos ali, que eu já tinha falado aí com vocês em algum vídeo. E peguei o meu famosinho, que eu amo. Que é esse aqui, perfumes, flores e folhas. Eu amo esse cheirinho aqui, depois da casa limpa, usar ele no chão. Eu gosto de usar ele no chão, o ambiente que eu limpar e passar o ambiente que é cheiroso. Eu amo. E aí, gente, saiu esse valor desses... Esse aqui é R$4,49. Ele não subiu o preço ainda, R$4,49. E esse aqui saiu três reais cada um. E o refrigerante saiu R$8,00. Então, só o refrigerante e essas... E essas... Multiuso ficou em R$18,46. R$18,46. E o resto da comprinha aqui, gente, que foi só essas comprinhas aqui. Fora a carne, né, que o meu marido pagou separado. Só essas comprinhas aí, gente. Vocês estão vendo que não tem nada quase na mesa, né? Só tá faltando aí o pão de queijo. Saiu por R$121,09. R$121,09, gente. Olha pra vocês aí. Tá tudo aí o que eu trouxe. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Foi a água com gás da minha filha. Água com gás tava R$2,09. Eu peguei duas pra ela. Tá ali na geladeira. Água com gás. Então, deu R$121,09. Só essas coisinhas aí, gente. E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Vamos continuar o dia que hoje. Que tem muita coisa pra fazer. Oi, gente. Boa tarde pra vocês. Hoje é sexta-feira. Não consegui gravar mais nada pra vocês. Falando que... Eu ia pôr roupa pra lavar, né? Não deu pra mim pôr, porque acabou a água. Tinha acabado a água ontem. E aí não deu pra mim gravar pra vocês. Ontem eu colocando a roupa na máquina. E hoje é sexta-feira, né, gente? Já são quase quatro horas da tarde. Quase quatro horas da tarde. E eu fui trabalhar hoje. E cheguei agora. E fui na máquina, né? Fui ali na máquina. Pra poder... Pra mim já colocar os lençol pra lavar, né? Não tem água. Não tem água da rua. Não sei se é por causa desse calorão. Não sei. Não entendo. E esse... Cortou a água. Tô sem água agora, né? Quem sabe vai chegar mais tarde. Aí eu passei agora no supermercado. E eu tava sem sabão também, gente. Ontem. Pra mim pôr a roupa lavar. Além de ter acabado a água, ainda tava sem sabão. Hoje, agora, eu trouxe o sabão e tô sem a água. Agora, eu tenho sabão e não tenho a água. Mas, eu comprei só uma caixinha. Vou mostrar aqui pra vocês agora. É... Apesar que tá calor, né? Muito calor. Eu tava pensando em fazer um cafezinho pra mim tomar. Só que eu mudei de ideia. Não vou fazer um café agora. Vou tomar um... Uma fanta que tá na geladeira, que tá geladinha, né? Vou tomar ela. E comprei um panetone. Vou mostrar aqui pra vocês. E vou mostrar agora aqui pra vocês aqui. Esse meu café da tarde. Pra mim poder tá postando meu vídeo. Porque, senão, fica parada aqui. E eu não consigo... É... Colocar, né? Porque tá faltando. Então, eu vou mostrar as comprinhas aqui. Que eu comprei aqui com vocês. Deu no valor de 54 reais, né? Coisinhas... Pouca. E deu esse valor, gente. Comprei meu panetone, que eu gosto. Eu gosto de panetone com trufas ou de chocolate. Eu gosto. Aí, comprei um. E... Comprei a caixinha de sabão. Comprei um pacotinho de farinha de trigo. Porque eu quero fazer um bolo. E comprei um ketchup. Daqueles... De com beco e com cebola. Vou mostrar aqui pra vocês agora, gente. Hoje eu trabalhei... É... Limpando lá a casa da minha primeira sogra. Né? Que é o avô. E os... O avô e a avó dos meus meninos. E eu comecei nove e meia. Porque eu tinha a minha unha pra fazer hoje. Né? Eu fui fazer a unha do meu pé. Que eu tô fazendo tratamento na unha do meu pé. Eu não tô... É... Passando esmalte nem nada. Só tô fazendo... Só a limpeza e fazendo tratamento. Pra curar ela, né? Porque ela... A minha unha deu micose. Já tem muito tempo que eu tô com essa micose na unha. Então, eu não tô pintando ela mais. Agora eu tô fazendo só o tratamento da unha. Vou virar aqui um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Ela tá bem feinha. Vocês não reparem, viu? Tô cuidando dela. E aí, gente? Tô fazendo tratamento. Ela já melhorou bastante. Olha pra vocês verem. Hoje eu fui fazer a limpeza. Tá suja porque eu vim de chinela agora. Olha aí. Tô fazendo tratamento. Se eu souber de algum remedinho aí que pode estar passando, pra poder melhorar mais rápido. Olha a marca do chinelo no meu pé, gente. E aí, eu fiz a unha hoje. Só fiz a limpeza mesmo, gente. Porque não dá pra passar esmalte com a unha desse jeito. Aqui, gente. Eu peguei essa caixinha de sabão. Vou mostrar aqui pra vocês. Peguei essa caixinha de sabão da Omo. Ela tava de R$12,90. Ela tá cara. R$800,00. R$12,90. Mas eu peguei o Omo. Porque o brilhante. Eu não dou conta do brilhante. O Tixan também não dou conta. Eu não gosto do cheiro dele, nenhum dos dois. Eu tava usando porque não tinha outra marca pra usar, né, gente? Eu não tinha outra opção. Por causa que tá muito caro. Eu queria o Omo da caixa grande. Mas sabe quantas questões, tá, gente? R$30,00. Dois quilos e seiscentos. R$30,00. Aí eu peguei essa aqui mesmo. Só pra me lavar os lençóis hoje, né? Hoje não, né? Que hoje não vai dar. E eu vou pra roça hoje. E vou voltar só domingo. Então, eu vou lavar essa roupa só segunda-feira. Que é lençóis. Então, eles podem me esperar pra segunda-feira. Eu lavar isso. Se acho capaz que a água não vai chegar. Eu até poderia colocar ele ali, né? Mas a água não vai chegar. Então, vai ficar pro segundo. Aqui, gente, é o panetone. Ele tava de R$23,99. Eu comprei porque eu gosto de panetone. Olha aqui. Esse aqui é de trufa. Vou abrir ele aqui com vocês depois. Pra mim tomar um cafezinho. E comprei um quilo de farinha de trigo. Comprei dessa mais baratinha. Ela tava R$3,00. Essa daqui. As outras tava R$6,50. R$6,69. Havia uma. caro, gente. Eu queria dessa aqui sem fermento. Peguei essa farinha. E peguei o ketchup. Que a gente tá amando também. Esse ketchup da Rensi. Não sei se eu ia falar certo esse nome. Ele é sabor bacon e cebola. Então, se vocês não experimentou, experimente. É muito bom. Agora eu vou preparar aqui o meu cafezinho. Que abria a trufa, né? Vou beber com o Guaraná de Fanta. E comer trufa. Vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Deixa eu mostrar aqui uma novidade pra vocês. É que eu consegui arrumar aqui na casinha. Eu consegui pôr a televisão aqui na parede. Eu não, né? Chamei o rapaz, né? Paguei o rapaz pra vir aqui colocar a televisão na parede pra mim. Agora eu vou comprar só umas tabinhas na Shopee. Olha aqui, gente. Minha televisão na parede. Aqui na sala. Agora eu vou colocar... Vou comprar umas tabinhas. Comprar da Shopee. Vou pôr uma aqui em cima. E outra aqui embaixo. E umas três de lado aqui, assim, do canto. Vai ficar chique. Porque eu não quero painel, gente. Eu não quero painel. Eu não quero nada, assim, de muita coisa. Tô querendo diminuir muitas coisas ainda que eu tenho pra diminuir aqui na casinha. Mas vou virar aqui a câmera pra me mostrar pra vocês. A câmera, né, gente? Não a cama, né? Vou virar a câmera aqui pra me mostrar direitinho pra vocês aqui, tá bom? Olha, gente. Agora ficou assim. A televisão na parede. Pode deitar aqui no sofá. Eu forrei aquele pano ali por causa da minha cachorrinha, gente. Eu deixei ela aqui hoje. É aqui no salão. E ela fica deitada ali forrada. Aí coloquei essa mesinha aqui. Essa mesinha. Só tem esse enfeite de Natal ali. Coloquei um quadrinho. Essa aí já é coisa que a gente já deixou aí cedo, a hora que nós saiu. Creme, pente. Já ficou aí. Agora deixa eu mostrar pra vocês a sala que eu falei pra vocês que ia mudar. Eu já passei o balcão pra cá. Olha que diferença que já deu nessa sala. Olha que ar. De já começando as coisas ficarem organizadas e as coisas no lugar. Só falta eu tirar essas caixas daqui porque são uma de sapato e a outra é documentos. Que eu tenho que tirar daqui. Semana que vem dá pra me organizar esse resto dessas coisas. A mesinha ficou aqui que a minha filha vai trabalhar. Aqui a sala, gente. O salão ficou assim, organizado. No quarto da minha filha também arrumei. Pus o painel na parede. O rapaz colocou o painel, colocou a televisão e eu pus a cortina dela. Ela amou, gente. Olha, gente, como que tá o quartinho da menina. Com arrumadinha, cama. Troquei o forro de cama. Colocou as prateleiras dela, a televisão. Saiu a roupinha dela. Espelho. Coloquei a cortina, gente. Limpei essa janela pra mim pôr a cortina. Esfreguei o chão. Limpei tudo aí. Só não deu pra mostrar pra vocês. Mas ficou muito lindo o quarto dela. Olha aí, gente. Eu fechei a cortina. Pra poder vocês verem esse tanto de chocolate dela ali. Agora eu apaguei a luz pra vocês verem como ficou bem escuro. Ai, gente, vocês viram aí, né? Como que ficou lindo o quarto da minha filha. Ficou lindinho, gente. Ela tava precisando muito da cortina. Agora eu vou pegar um copo de filha. Eu vou tomar a Fanta. Vou tomar a Fanta e vou comer o meu panetone. Olha aí, gente. Preciso de mostrar. Foi a notinha pra vocês. Deixa eu pegar aqui pra me mostrar. Mostrar a notinha aqui pra vocês, né? Que deu um valor de 54, né? Que eu falei. Deu 54. 54,77. Vai dar pra vocês verem, né? Deixa eu dobrar aqui. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Olha, gente. Virei pra vocês verem. Deu 54,77. O panetone custou 24,90. O homo, 12,90. Tive um desconto de 2 reais. A farinha foi 3,29. Tive um desconto de 30 centavos. A farinha foi 3 reais. Mil ketchup, 15,98. Ô, ketchupinho caro, hein? Olha, olha o valor aí que deu. E é isso, gente. Aí, esse valor que deu, gente. Consegui aí, tive que virar a câmera pra mostrar pra vocês. Porque não deu, né? Pra mostrar. Vocês estão vendo que eu tô com sono, né? Mas eu não posso dormir agora, não. Agora, meu marido chega. A gente vai se preparar pra ir pra roça. Eu vou lavar só uns copinhos do café da manhã que ficou ali na pia. Deixa lavado. Tá geladinho, gente. A panta. Vou pegar um pratinho ali, pra me tirar um pedaço de panetone. Vocês acreditam que eu também não fiz a limpeza dos armários, gente? Gente, vocês ignoram meu cabelo, viu? Porque aquele vídeo que eu fiz semana passada, parecia que eu tinha limpiado o dedo na tomada, né? Eu tava o cabelo tudo assim. Depois que eu fui ver o vídeo, nosso Deus. Como eu pintei ele ontem também, ele fica bem rebelde. Vocês ignorem aí. Ignora a cachorrinha também, que vai começar a querer latir. Né, pão? Vem cá, ó. Pão, que vem. Aí, gente, que esse calor... Não vamos esquecer dos nossos bichinhos. Né, colocar água fresca pra eles. Eu já cheguei aqui, já troquei a água deles, pra elas, né? Já troquei a água, já coloquei ali pra elas, porque... Temos que beber muita água, né? Como tá bem quente, temos que nos hidratar. E também hidratar os nossos bichinhos também. Vem cá, gente. Vem cá, Fê. Vem. Vem. Senta aí, ó. Senta. Vem, 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 vem. Ela já tem 13 anos, gente Parece que ela é tão velha, minha padrinha 13 anos Ela já não tá nem escutando direito mais Olha, gente Quer me dar um presente? Quer me dar um presente? Quer me dar um panetone de trufa, chocolate Com goto de chocolate Eu não gosto de frutinha Um panetone de frutinha com as frutas cristalizadas Eu não gosto dela A gente só gosta daquilo que não pode, né, gente? A gente só gosta disso aqui, ó Olha A minha filha ama panetone, gente Ela é dos Estados Unidos E ela come quase todo dia Ela compra Pra poder comer Então, gente Eu vou finalizar esse vídeo com vocês Vou tomar o meu café aqui, né, esse café da tarde E eu tenho que agilizar aqui Agora mesmo o meu marido Agora mesmo o marido chega do serviço Nós tem que fazer o meu café da tarde Tá bom? Eu espero vocês. Até o próximo vídeo. E vamos aí, gente, tomar um suco, tomar um refrigerante, pra quem gosta, pra quem pode, né? E vamos comer. Tomar um cafezinho de tarde bem fresquinho. Eu espero vocês aí. Até o próximo vídeo.